Olá, pessoal! Como vocês estão? Gente, hoje eu vim mostrar a vocês um pouquinho das minhas flores maravilhosas. Olha, meu cantinho é só isso, gente. É só esse recantinho aqui embaixo de uma árvore. Porque pra cá, ó, pra cá já é a garagem. Então, olha só. Nesse cantinho já tem algumas floridas. Vou começar mostrando essa aqui a vocês que eu consegui polinizar e está vindo um... Essa aqui é uma catleia. Catleia labiata. Vou tentar mostrar a vocês como é interessante por dentro quando ela está germinada. Olha, ela se fecha. Ela se fecha protegendo a cápsula. Olha só. Ah, é porque eu estou com uma mão só, mas eu já vi aqui dentro. Está tão interessante. Olha só, gente. Ó. Ó. Ai. Uma mão só é terrível. Ó. Não está dando pra ver direitinho, mas está verde. Ó. Aí ela se fecha assim, ó. Chega cobre pra proteger. Ó, como ela fica fechadinha. Ela fica se protegendo até formar a cápsula da semente, que é essa aqui, ó. Ali tem uma maiorzinha que eu consegui germinar também. Porque quem germina geralmente são as abelhas, as formigas. Porém, ultimamente não está vindo abelha. Ela sempre vem na floração da árvore. Que essa árvore é um jasmin. E dá muitas flores. E geralmente elas vêm, mas ultimamente não tem vindo. Então eu consegui germinar duas. Eu mesma. Aqui eu tenho esses dois beijos. Um rosa e um branco. Eu achei essa folhagem incrível. Já morreram dois desse. E aqui, gente, se vocês pudessem sentir o perfume dessa orquídea. É muito perfumada. Muito. Todo esse espaço aqui, até quem passa na rua sente. Que ela é muito perfumada. Amo de paixão. E olha o tamanho que ela está. Ela está chegando já aqui embaixo. Perto das outras plantas. E vai até lá em cima. É linda. A outra semente. Aqui tem uma fal florida. Também. Se vocês escutarem os gritinhos, são os meus vizinhos. E aqui está a outra cápsula. Bem fechadinha. Olha só. A flor é essa aqui. É uma catleia labiata. Na árvore ainda tem mais algumas. Essa aqui é uma oncídio. Aquela ali é uma rodriguezia vonusta. Essa é fal. Tem reflexo do sol. Reflexo do sol às vezes atrapalha. Tem essas duas aqui. Que são duas bebezinhas. São catleias também. Híbridas. Mais fal. Gente, vale tanto a pena. A orquídea demora a florir. Ela só floresce uma vez ao ano. Mas vale tanto a pena essa espera. Porque ela dura semanas. E embeleza tanto. Olha que coisa mais linda, gente. Amo as minhas orquídeas. Amo. Já entraram aqui em casa. Levaram algumas. Fiquei muito triste. Disse que não ia comprar mais. Mas aí uma colega me deu. Inclusive essa aqui. Aquela ali que está florida. Eu vou chegar mais perto dela. Foi ela que me deu. E essa aqui também. Que ainda não floriu. E aí a gente que gosta. Vai se animando. Termina comprando. Porque é uma coisa maravilhosa. Essa aqui já floriu. São duas catleias também. Mas eu não sei a cor. Essa aqui é outra fal. Ela tem um... Está com haste floral. Essa daqui tem até uma encostada nela. Mas aí não está interferindo no desenvolvimento dela não. Tem essa. Tem essa. Essa sim. É que eu ganhei. Olha, gente. Que coisa mais linda. É uma fal também. E eu estou tendo que me esticar todinha. Olha esse enraizamento, gente. Que maravilha. Olha isso. Você conhece uma planta saudável? Pelas raízes dela. Não importa se estão aérea ou não. Aérea quer dizer assim. Que ela está solta. Ela não está grudada no vaso. Ela está aérea. Mas está muito saudável. Essa daqui ainda vai pegar. Não sei a cor dela também. Essa daqui eu sei que é cor de rosa. Ela já floriu uma vez. Pronto. Olha aqui. Raízes aéreas. Olha aqui o que é. Ela está solta. Porém, todas estão se alimentando. Olha isso. Elas se alimentam por esta ponta. E estão felizes e saudáveis. Gosto demais, 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 demais. E então, gente. Entraram aqui uma madrugada. E levaram alguns. Mas tudo bem. Essa aqui é terrestre. Tem duas terrestres. E tem uma rosa do deserto que não está florindo bem aqui. Porque aqui é mais sombra. Então, esse cantinho aqui está mais apropriado para a orquídea do que para a rosa do deserto. Então, é isso por hoje. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada a todos.